Ei, alô pessoal, boa tarde, meio-noite, meio-tarde, meio-noite, né? Estamos nessa interseção das duas, bem-vindos a todos e a todas a mais um Física para Poetas. Nós estamos avançando nesse curso, nós hoje vamos falar da grande perplexidade que ocorreu no final do século XIX, quando vários experimentos começaram a dar resultados que ninguém estava entendendo. Foi uma crise total do conhecimento na época, que acha que não existe drama em ciência, precisa ler o meu livro A Dança do Universo e seguir esse nosso curso para vocês verem que realmente existe muito drama em ciência. Mas antes da gente começar, eu queria fazer alguns anúncios para que todo mundo saiba disso. Então, nesse domingo, a gente vai ter um especial de domingo em que a gente vai começar um novo segmento no canal, que a gente está chamando por enquanto de riscos existenciais. Ou seja, não aquela coisa do filósofo existencial com questões de, no seu caso, se eu compro uma bicicleta ou qual o sentido da vida ou coisa do gênero, mas riscos existenciais no sentido de uma ameaça à sobrevivência da humanidade como um todo. Então, a existência da humanidade. E a gente vai abrir nesse domingo com um vídeo inédito, super legal, super importante e extremamente necessário, que é sobre o problema do holocausto nuclear, que é um assunto que a gente quase nunca toca, né? Hoje em dia, só estamos falando de pandemia, aquecimento global e tal, mas o risco de holocausto nuclear continua sendo o maior risco existencial da humanidade. Então, nesse domingo, às 18 horas, aí na terça-feira, porque ninguém aqui dorme nesse canal. A gente está em produção constante, direto. A gente, na terça-feira, vai ter mais um Papo Astral com duas das maiores cientistas do Brasil, a fantástica geneticista Maena Zatz, da USP de São Paulo, uma das líderes no processo de células-tronco que houve com a liderança, com problemas jurídicos no Brasil há um tempo atrás e, hoje em dia, uma das líderes nos projetos de desenvolvimento de vacinas também, inclusive da Covid no Brasil, e a física Márcia Barbosa, que é secretária-geral da Academia Brasileira de Ciências, uma pessoa de altíssimo gabarito, de primeiro time, e elas duas vão falar sobre a vida delas, a carreira delas, o que que significa ser uma mulher cientista e o que que significa ser uma mulher cientista no Brasil nesse momento. Então, imperdível esse contato direto com duas pessoas, assim, fantásticas, não só grandes cientistas, como grandes seres humanos também, ok? Então, espero ver vocês nessa nossa conversa, nessa terça-feira agora, ok? Então, esses são os avisos e esse Papo Astral, ele vai continuar com pessoas incríveis visitando o nosso canal. Por exemplo, hoje, eu acabei de fechar com Atila e Amarino, um outro grande divulgador de ciências da Toma Mais Jovem, e a gente vai falar um pouco sobre a vida dele, sobre o que que tá acontecendo no canal dele, sobre as ideias que ele tá tendo e os projetos atuais dele também, ok? Então, fiquem ligados, a gente tá em constante produção, sempre adicionando conteúdo novo pra vocês. E, por isso, a gente quer dizer que quanto mais gente tiver inscrita no canal, quanto mais gente botar lá o sininho pra se lembrar de quanto tem um evento, quanto mais gente aderir a Super Chat ou Super Sticker, e a gente tá criando também uma turma de membros pro canal. Mais tempo, eu que tenho uma agenda completamente maluca, esse é o quinto evento online que eu faço hoje, só pra dar ideia do que que tá acontecendo na minha agenda. Começou com uma palestra pro Supremo Tribunal do Trabalho do Paraná, falando lá pros juízes, pros advogados, sobre a questão da pandemia e do milênio. Talvez até alguns deles estejam assistindo a gente agora. E tá terminando com vocês, moçada. Falando sobre essa transição da física clássica pra física quântica. Então, a gente não para, a gente continua sempre criando conteúdos. Então, quanto mais suporte, mais apoio tiver o canal, mais tempo eu vou poder dedicar isso, mais motivado o nosso time fantástico que a gente tem aqui de produção vai também ficar. E com isso, todo mundo ganha, né? É uma coisa assim que é pra todo mundo, a nossa democratização do conhecimento. Ok. Vamos lá, porque hoje essa aula, olha aí, o José Orlando Gonçalves já começou aqui, adorei o Calvin, do Calvin e o Hobbes, que meus filhos são super apaixonados por eles, fazendo uma contribuição bacana. Muito obrigado, cara. Então, vamos começar a aula, né? Que tá na hora, moçada. Ok. Então, como eu sempre faço, eu vou abrir aqui a minha janelinha do PowerPoint, que vocês podem imaginar que é o meu caderno de notas pra aula. Ok? Então, vamos pro slideshow e aqui vamos nós. Olha lá. Eu vou tentar acionar aqui o meu Laser Pointer, cada vez maior. Deixa eu ver se eu consigo assinar aqui. Hoje eu quero ir... Vamos de... Tá ótimo. Não, errei. Peraí, deixa eu colocar o Laser Pointer direito. Mudaram, não quero pena. Isso. Agora sim. Espero que vocês consigam ver. Esse é o maior tamanho que eu posso ter desse Laser Pointer. Então, vamos lá. Origens do mundo quântico. Porque, como vocês sabem, nesse curso a gente vai falar sobre a física quântica, com certeza, mas pra isso a gente tá seguindo toda a evolução histórica dos conceitos fundamentais da física e como esses conceitos foram mudando a nossa visão de mundo. Então, deixa eu só falar uma coisa pra vocês que talvez vocês saibam, mas é bom lembrar. Todas as tecnologias digitais que a gente usa, todos os celulares, todos os televisões de ultradefinição, os aparelhos de GPS, os satélites, os computadores, o que controla e define essencialmente a vida moderna, toda essa tecnologia depende da física quântica. Ok? Então, ela realmente mudou o mundo e continua a mudar o mundo. Agora a gente tá falando, por exemplo, de computadores quânticos, que são completamente diferentes dos computadores que a gente tem aqui, que são os computadores digitais. A gente, eventualmente, vai falar sobre isso também. Mas o que é fundamental é entender que a nossa vida é completamente determinada por tecnologias modernas, não só que são baseadas na física quântica. Então, como que isso aconteceu? Então, essa é a transição que eu quero começar hoje. Vários experimentos no decorrer do século XIX e no finalzinho do século XIX, a gente já falou sobre alguns, né? Eu falei sobre a questão da propagação da luz, e que a luz é uma onda, e que essa onda se propague em algum meio material. Então, o pessoal inventou lá o tal do éter. Então, eu comentei isso numa outra aula. Faça-se a luz o nome da aula, se vocês não assistiram. Tá tudo arquivado lá pra vocês. Mas aconteceram um monte de coisas no final do século XIX que realmente criaram essa sensação de total perplexidade. Descobertas vindas do laboratório. Tipo, o cara fazia uma experiência, obtinha um resultado completamente misterioso. Então, olha a listinha do que a gente vai tentar cobrir hoje. Se a gente não conseguir cobrir tudo isso hoje, sem problemas, a gente continua, como sempre, na sexta-feira que vem. Ok? Então, em 1995, o Willem Rothen, na Áustria, descobriu os raios-X. Que a gente conhece, né? Aquela coisa que você vai no dentista pra tirar lá a imagem do seu dente e tal. Então, o que o raios-X faz? Mas ele consegue atravessar a pele e ele é refletido pelo osso, que tem muito maior densidade. Então, é um raio que penetra materiais, substâncias, objetos que não são tão densos, tão sólidos. O que era esse raio? O X aí vem justamente do X na equação da matemática, né? Não sei. Então, o cara descobriu esse raio. Vocês vão ver. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. e colocou lá raio-X, tipo, sei lá. Um ano depois, em Paris, o Henri Becquerel, junto com a Pierre e a Marie Curie, a famosa Marie Curie, descobriram a radioatividade. E fizeram várias experiências com relação à radioatividade. E aí também, como é que era possível certos elementos químicos emanarem essas coisas estranhas que brilhavam no escuro e tal? Ninguém tinha a menor ideia. Grande mistério. Em 1897, o J.J. Thomson, lá em Cambridge, na Inglaterra, descobriu a primeira partícula subatômica, o elétron. Então, depois de milênios de debates e especulações, se descobriu que o átomo não era indivisível, como os gregos diziam. Na segunda aula do Física para Poetas, a gente falou dos atomistas, dos filósofos gregos de mais ou menos 350 a.C., que criaram essa suposição de que tudo que existe é feito de pequenas partículas indivisíveis, os átomos. Aí está lá em 1897, o Thomson descobre que o elétron pertence a todos os átomos. Então, o que é um átomo? Quais são as propriedades? Grandes mistérios. Em 1900, o Max Planck, na Alemanha, tenta resolver um problema chamado de radiação do corpo negro, não consegue usar na Física Clássica e parte para uma premissa completamente alucinada que dá origem ao pensamento quântico na Física, como a gente vai ver. Em 1905, o Einstein propõe uma coisa mais alucinada, talvez, do que a Física Quântica inteira, é que a ideia de que a luz pode ser tanto uma onda, como todo mundo já tinha dito antes, no século XIX, a ideia de propagação das ondas eletromagnéticas na velocidade da luz. Então, a luz que a gente vê, as coisas, é a luz, é a pequena janelinha do chamado espectro eletromagnético da luz visível. A gente vai dar uma olhada nisso. O Einstein diz o seguinte, Aí, moçada, a luz pode ser uma onda, mas também pode ser uma partícula. E se eu adotar essa visão de que a luz é uma partícula, eu consigo explicar um negócio que eles chamavam de efeito fotoelétrico que ninguém estava entendendo. Então, qual a história aqui? A história é a seguinte, é que essas várias descobertas experimentais, a gente vai falar sobre cada uma delas em detalhe, em seguida, criou um senso de mistério, uma confusão conceitual, uma perplexidade que forçou os físicos dessa época a pensarem sobre a natureza de uma forma completamente diferente, de uma forma profundamente inovadora. E daí vem essa grande revolução do conhecimento que é a emergência da física quântica, do pensamento quântico, que, infelizmente, é uma das teorias mais mal compreendidas. A gente vê um monte de besteiras faladas aí na mídia popular sobre curas quânticas e curandeiros quânticos e toques quânticos e massagens quânticas. Nada disso tem a ver com quântico. Vocês que estão fazendo física para poetas vão ser, assim, meus embaixadores para o Brasil, para desmistificar esse negócio de física quântica, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês vão ver exatamente de onde vem esse conceito do quântico e como que a gente transformou o mundo com ele. Então, vamos lá. Começando com o Willem Röntgen, da Áustria, em 1895. Está aí uma imagem dele tirando uma radiografia de uma mulher com a máquina de raio-x dele. Então, o que ele fez? Ele usava um negócio chamado tubo catódico. Imagina que isso aqui é uma ampola de vidro que tem uma diferença elétrica que faz com que elétrons viajem de um pólo a outro. Lembrem-se, elétrons têm uma carga negativa. Ele não sabia disso, mas ele achava que existia uma radiação que caía, saía desses... Eles chamam de catodos dessa ampola, chamam de uma ampola de Crookes, que era o inglês que descobriu isso. E o que acontecia? Essa radiação era acionada por uma diferença de potencial elétrico. Da mesma forma que você tem uma corrente elétrica com uma pilha. Uma pilha tem sempre um pólo positivo e um pólo negativo. Então, quando você liga um fio no pólo positivo e negativo, você vai ter uma corrente. E essa corrente, então, eles não sabiam disso ainda, é formada por elétrons. Esses elétrons viajam a velocidades altíssimas, eles se chocam no vidro da ampola e uma carga elétrica a altas velocidades, quando se choca, quando é acelerada ou desacelerada devido a essa colisão, emite um monte de radiação. E essa radiação, o Hentgen descobriu, para surpresa incrível dele, que era capaz disso aqui. Você tem uma radiografia, essa radiografia aí é da mão da esposa do Hentgen, que provavelmente morreu de câncer, porque as exposições dessas máquinas de raio-x eram ultra grosseiras e duravam um tempão. E ali está o anel, o anel que ele deu de casamento para a esposa dele, mostrando como que a radiação penetra a pele, mas não penetra nem o osso, nem esse metal aqui. E aliás, tem uma história engraçada também, que a minha universidade, o Dartmouth College, aqui nos Estados Unidos, foi onde supostamente o primeiro raio-x de diagnóstico médico foi tirado no mundo. E a história que tinha era no inverno, em fevereiro, logo, logo depois que o Hentgen anunciou essa descoberta dele. Aqui era inverno, era fevereiro aqui nos Estados Unidos, e tem um laguinho aqui no campus da minha universidade que fica congelado, e as pessoas usam para patinar no gelo. Então, o menino, patinando no gelo, ele caiu, quebrou o braço, e logo, logo, foi levado no laboratório desses físicos que tem no meu departamento, que tiraram um raio-x do braço do garoto. A exposição do raio-x para ter a tal da imagem demorou 20 minutos. Imagina isso, cara. Você senta lá no dentista e o cara demora 20 minutos para tirar o raio-x da sua boca. Muito ruim, né? Mas então, a história é essa. E o que aconteceu? Só para continuar aqui, o Renton mostrou que essa radiação que escapava dessa ampola, que ele chamou de raio-x, porque ele não sabia o que era, ela não tinha carga elétrica, então, ela era eletricamente neutra, não era nem positiva nem negativa, e tinha essa capacidade de atravessar materiais não muito densos. Então, teve o maior escândalo na época, muito engraçado isso, você olha nos jornais da época, as mulheres ficaram meio horrorizadas porque elas achavam que esse raio-x ia ser capaz de ver embaixo das saias delas, né? Então, tem umas propagandas de usar uma saia inferior, assim, que era feita de um metal meio maleável e tal, para poder bloquear o raio-x dos tarados que queriam usar o raio-x para ver a calcinha, sei lá o que, das mulheres, porque não ia ver muita coisa, porque ia ver o osso no final, que não é uma coisa tão sexy assim, né? Mas, você vê como que a concepção e a confusão popular ocorre quando você tem descobertas. Então, ninguém sabia o que eram os raios-x. E aí, um ano depois, o Becker-Hell, lá em Paris, descobre a radioatividade. E essa é uma história muito incrível porque ela conta um pouco do processo de descoberta científico. O negócio era o seguinte, as pessoas estavam fascinadas com essa propriedade da fosforescência. E vocês sabem exatamente o que é um objeto fosforescente. É aquele objeto que, quando você ilumina, ele depois pode ficar brilhando no escuro sozinho. Então, por exemplo, aquelas estrelinhas que um monte de crianças gostam de colar no teto do quarto delas, que a luz está acesa e tal, aí quando você apaga a luz, você vê as estrelinhas brilhando e tal. Então, você tem essa fosforescência que é a diferença da fluorescência, que são outras coisas. Então, a ideia é que o objeto brilha no escuro após ele ser exposto à luz. Então, o Becker-Hell está falando, mas que luz é essa que está saindo desses objetos? Será que a fosforescência dá origem ao raio-x? Essa que era a ideia do cara. Então, o que ele fez? Ele pegou um objeto rico em urânio, porque o objeto rico em urânio é capaz de fazer essas emissões de luz, você vê isso visivelmente, então ele pegou um minério rico em urânio e ele fala, será que esses raios-x que estão sendo emanados do material, quer dizer, ele achava que era raios-x, podem expor uma placa fotográfica, do mesmo jeito que o Hentgen está expondo a placa fotográfica com o raio-x que está vendo aqui da máquina dele, está vendo? Aqui na esquerda e mostra o dedo da mulher dele, quer dizer, você tem a exposição da fotografia, essa é uma foto de raio-x, será que dá para fazer a mesma coisa com essa emanação que vem desses minerais e dessas substâncias capazes de produzir a luz? Então, o cara queria saber isso, aí o que ele fez? Ele pegou, está vendo aqui esse desenhozinho? Ele pegou um minério de urânio, colocou, na verdade, uma cruz de chumbo entre o minério de urânio e a placa fotográfica. Eu tenho um desenho aqui que tem uma moeda, dá no mesmo, entendeu? A ideia do cara era a seguinte, se esse material emite raio-x, ele vai imprimir uma imagem na placa fotográfica, mas vai ser bloqueado pela moeda, da mesma forma que o raio-x é bloqueado pelo osso aqui da mão da mulher do Redgen e pelo anel dela. Então, só que essa era a experiência do cara, entendeu? Ele queria, então ele queria expor esse minério à luz do sol e quando ele tivesse essencialmente excitado com essa luz do sol, ele ia, então, fazer essa experiênciasinha, colocar o minério, a moeda e a placa fotográfica e ver o que acontecia quando ele revelasse o filme. Só que era inverno em Paris, em Paris, não sei se vocês sabem disso, mas fica nublado direto durante o inverno, entendeu? Então, ele olhou para fora e falou, ai caramba, bom dia, não faz nunca sol nessa terra, não posso fazer uma experiência, vou fazer um outro dia, daí o que ele pegou? Ele pegou o material radioativo, a cruz de ferro dele, a placa fotográfica e enfiou numa gaveta no laboratório. Deixou, bom, quando fizer sol, eu faço, não estou com tanta pressa assim. Aí, teve um dia que ele fez o sol, daí ele fez a experiência, deixou lá um minério de urânio exposto ao sol e tal, aí ele teve a seguinte ideia, isso daí é a metodologia do cientista, ele falou, peraí, eu tenho esse negócio exposto ao sol, mas eu tenho aquele outro minério de urânio do dia nublado que eu ainda não revelei a foto, então deixa eu pegar aquela placa fotográfica do cara que estava na gaveta e comparar com a placa fotográfica do minério de urânio que foi exposto ao sol e ver o que acontece. E quando ele revelou o filme, para total surpresa dele, ele viu que tanto a pedra que estava exposta ao sol quanto a pedra que não foi exposta ao sol criaram uma exposição na placa fotográfica. Ou seja, conclusão, a radiação que está saindo desse mineral não tinha de urânio, não tinha nada a ver com a luz, não estava sendo excitada pela luz como as estrelinhas que a gente põe no teto e tal, que realmente são fosforescentes, no sentido de que elas têm reações químicas que liberam luz depois de serem excitadas, ok? Não tem nada a ver com fosforescência. Alguma coisa, o Becker-Hell concluiu, estava emanando desse minério de urânio espontaneamente. E ele não sabia o que era, ele sabia que não era o raio-x porque ele não usou a máquina do Hecker, não tem nada a ver, não tinha nenhuma ampola de crux, não tinha nenhum elétron ou corrente elétrica viajando e tal, então o que é isso? Aí ele falou, não é raio-x, é um outro raio, ele chamou de raios urânicos. E aí ele contratou o casal Pierre e Marie Curie, que eram casados, a Marie Curie que veio da Polônia porque ela queria ser cientista e foi estudar na França, era basicamente genial, subiu rapidamente na universidade, raríssimas mulheres na época faziam ciência, mas a Marie Curie fez ciência, se casou com Pierre Curie que era um professor dela e um físico já bastante conhecido e eles dois colaboravam com o Becker-Hell. e eles demonstraram que não era só aquele material radioativo do urânio que provocava essa exposição nas placas fotográficas, mas que existiam vários outros. E eles descobriram então vários outros tipos de materiais que causavam isso e com o tempo, com a pesquisa deles e de outras pessoas, se mostrou que existiam três tipos de raios urânicos que não eram mais urânicos, que ficou chamado de radioatividade, três tipos diferentes que foram chamados de raios alfa, beta e gama. Alfa, beta, gama é ABC em grego, alfa, beta, gama. E eles três tinham propriedades completamente diferentes. Os raios gama não tinham carga elétrica, feito o raio X do Hötgen, mas também não estavam sendo feitos pela máquina do Hötgen, eles estavam emanando espontaneamente desses materiais. Os raios beta tinham uma carga elétrica negativa e os raios alfa tinham carga elétrica positiva. Então, eles eram completamente diferentes, os três estavam saindo de dentro desses materiais radioativos, perplexidade geral. Como é possível isso? A gente estudou nas aulas passadas a teoria de conservação de energia, a lei de conservação de energia é a vaca sagrada da física, entendeu? Tipo, todos os processos naturais conservam energia, como que então um pedaço de pedra pode expulsar partículas que tem uma carga elétrica ou que não tem carga elétrica, mas que está expulsando radiação espontaneamente, isso aí não viola a conservação de energia? O que está acontecendo com esses materiais radioativos? Perplexidade. Olha só essa imagem aqui, essa imagem, essa foto é a foto do Beckerrell. Vocês estão vendo aqui, não sei se dá para vocês verem, tem uma cruz de malta, que é a cruz de metal que ele colocou para bloquear a radiação que vinha do minério e essas partes mais escuras são justamente a impressão na placa fotográfica que essa radiação fez. E aqui embaixo você tem uma imagem do Pierre e da Marie Curie trabalhando juntos nesse laboratório do Beckerrell. em 1903, em 1901 começam a ser dados os prêmios Nobel da física em 1901 se eu não me engano acho que foi o Röttgen que recebeu pela descoberta do raio-x em 1903 o Beckerrell dividiu o prêmio Nobel com o Pierre e com a Marie Curie pela descoberta da radioatividade prêmio Nobel de física e aí em 1911 a Marie Curie vence o prêmio Nobel da química por ela ter descoberto os elementos químicos novos chamados rádio radioatividade elemento químico rádico rádio e polônio ela vinha da Polônia então ela batizou esse novo elemento químico de polônio e eles têm propriedades radioativas extremamente fortes então ela ganhou ela é a única pessoa na história da ciência até hoje que ganhou um prêmio Nobel na física e na química ninguém já ganhou isso teve um cara chamado John Bardeen que ganhou dois prêmios nobens de física pela descoberta da supercondutividade e dos semicondutores teve o Linus Pauling que ganhou um da química e o prêmio Nobel da paz mas um de física e um de química só a Marie Curie nada mal bom e a história dessa descoberta do rádio virou assim uma febre total as pessoas ficaram enlouquecidas com esse negócio de você ter uma luz que brilha espontaneamente quem é um pouco mais velho vai lembrar que os relógios antigos tinham aqueles brilhinhos no escuro que você podia ver no escuro e tal aquilo era feito com material radioativo e toda uma indústria foi criada em torno disso no início do século XX dos primeiros anos de 1900 porque se pegavam esses elementos radioativos se faziam tintas para poder pintar por exemplo os aparelhos dos tanques de carros de guerra para fazer maquiagem para fazer batom para fazer ruge tem aqui uma nova luz uma lanterninha que brilhava no escuro tudo isso chamado undark o não escuro brilha no escuro shines in the dark então era uma coisa assim que coisa incrível que a natureza tem materiais que são capazes de brilhar sozinhos no escuro isso é uma coisa fantástica e até olha só o creme o pó chamado torádia que era basicamente feito na França obviamente que era ótimo para a pele das mulheres porque fazer com que a pele ficasse com um brilho mais natural e as pessoas estavam se envenenando direto com essa radioatividade toda sem ter o menor conhecimento disso então tem uma história muito famosa que nos Estados Unidos durante a primeira guerra mundial uma empresa uma indústria comercializou a criação de aparelhos de direcionamento em aviões nos primeiros aviões nos primeiros tanques etc que brilhavam no escuro e as a empresa a indústria era contratou um monte de mulheres que ficavam pintando entendeu os 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 diagramas todos e as as superfícies dos relógios dos aparelhos etc e para fazer isso elas botavam o pincel bem fininho numa tinta cheia de rádio e aí afinavam o pincel para poder fazer a pintura com mais detalhe e tal e teve então uma epidemia de câncer de boca de câncer de língua nessa nessa empresa que foi a primeira vez que houve um um processo legal contra uma empresa criado pelos empregados da empresa as empregadas da empresa pelo uso completamente desestruturado descontrolado desregularizado de substâncias radioativas que mataram várias dessas meninas isso daí virou uma uma peça de teatro no ano 2000 e a empresa chamava US Radium Co então vocês veem o perigo do uso de substâncias novas e desconhecidas comercialmente antes de você ter um controle um estudo científico mais regulado por exemplo a cloroquina vai ser uma outra conversa bom ok um ano depois era só um ano depois do outro em 1897 o JJ Thompson lá em Cambridge descobre o elétron então ele também estava interessado nos tais raios catódicos na ideia que eu já falei antes que o Hittgen estava estudando em 1895 e muita gente antes olha aqui o Crookes também acho que em Cambridge em 1879 queria entender que radiação é essa que estava vindo do polo negativo desses catodos aqui e que viajava por esse tubo e que quando se chocava se chocava aqui na extremidade na extremidade da ampola criava o raio-x então a questão é que radiação é essa o que está propagando desse catodo até o vidro para criar o raio-x então eles criavam um dispositivo assim que é a tal ampola de Crookes que fazia um buraquinho para essa radiação passar ok e o Crookes em 1879 mostrou que esses raios seja lá o que fossem eram defletidos por um campo magnético ok para vocês que são os meus melhores alunos e que estão seguindo as aulas de física para poeta lembrem-se do da aula sobre eletricidade e magnetismo em que eu falo que quando você tem uma corrente elétrica ela pode ser defletida por um imã por um campo magnético né então aliás eu me lembro quando eu escrevia para a Folha de São Paulo há um tempão atrás eu escrevi um artigo falando se vocês ainda têm uma tela de televisão antiga daquelas com o tubo né o tubo projetor da televisão se você ligar a televisão pegar um imã e colocar na tela da televisão você vai ver que o projetor a imagem está totalmente distorcida por quê? porque esse tubo da televisão é meio parecido com essas ampolas de Crookes são um fluxo de elétrons que vem aí um dos leitores que teve a brilhante ideia de fazer isso essa experiência em casa quebrou a televisão e queria que a Folha de São Paulo pagasse uma televisão nova para ele entendeu acho muito engraçado isso pagaram aliás pagaram a televisão nova para o cara bom então cuidado com as experiências que vocês fazem em casa moçada então o Crookes mostra que é definitivo por campos magnéticos então a pergunta era e também que quando esses raios batiam em algum objeto um pedaço de metal e tal ou outros ficavam com carga negativa então esses esses raios que estavam passando nessa ampola aqui essa linha azul de uma certa forma eram negativos e aí o Hendrik Hertz na Alemanha tenta falar o seguinte bom peraí se isso daí é uma radiação com carga negativa se eu botar um um campo elétrico uma carga positiva perto dela feito aqui esse desenho espero que vocês possam ver aí você tem aqui uma placa com cargas positivas aqui em cima uma placa com cargas negativas então se essa radiação em azul tem carga negativa ela vai se atrair para a placa positiva e vai haver então uma deflexão desses raios na direção da placa positiva então o Hertz falou vou provar isso usando o tal do campo elétrico que é justamente esse campo entre a placa positiva e negativa aqui e não conseguiu então ele falou não tem não tem carga negativa porque o meu campo elétrico não está defletindo então ficou a maior controvérsia o Krux disse que tinha carga negativa o Hertz mostrou que não tinha então que radiação é essa mais mistério mais perplexidade aí o Thompson em 1897 reconstrói o experimento do Hertz mas ele coloca uma bomba de vácuo para tirar o ar de dentro da ampola de forma bastante eficiente e com isso ele demonstra que sim que esse raio quando ele viaja na presença de um campo elétrico com carga positiva ele é defletido na direção da carga positiva se você não tirar o ar da ampola o raio a gente sabe os elétrons colidem com as moléculas do ar e realmente não conseguem viajar muito longe então é uma espécie de obstáculo então você precisa ter essa bomba para ter uma ampola realmente eficiente esse que era o problema então o Thomson descobre o elétron ele mostra o seguinte que a razão entre a carga negativa mas a carga o valor absoluto da carga e a massa tinha um valor enorme Coulomb é uma medida do valor de uma carga elétrica então mas ele tinha um valor enorme porque a massa dessa partícula era muito pequenininha ok ele mostrou que esses elétrons eram duas vezes mais leves do que a coisa mais leve que as pessoas conheceram na época que era o íon de hidrogênio para quem lembra um pouquinho de química quando vocês estudaram a tabela periódica o primeiro elemento o elemento mais leve que existe na natureza é o hidrogênio por que ele é tão levinho? porque ele só tem um próton no núcleo e um elétron girando em torno lembra o próton positivo e o elétron negativo quando você então uma positiva e uma negativa dá neutro quando você tira o elétron arranca o elétron você fica só com o próton então o H mais o hidrogênio positivo é basicamente um átomo de hidrogênio sem o elétron que é nada mais do que um próton então ele mostra mas ninguém sabia de próton em 1897 mas o Thomson fala o seguinte olha só que coisa incrível dá pra mostrar que esses elétrons são duas vezes mais leves do que a coisa mais leve que a gente conhece que é o núcleo que é o átomo de hidrogênio positivo e ele mostra que esses elétrons estão presentes em todos os elementos químicos então essa partícula mais leve do que a coisa mais leve que existe presente em todos os elementos químicos então ele fala o seguinte certamente ela faz parte dos átomos e portanto os átomos não são indivisíveis que esse H mais aqui é um átomo de hidrogênio da qual essa partícula foi arrancada e que a maior parte da massa do átomo está nesse H mais e não no elétron então ele descobre a primeira partícula subatômica ou seja depois de tantos milênios de discussão sobre o que é o átomo e se o átomo realmente de fato é indivisível ou não o Thomson mostra abrindo toda essa nova janela para a física de que não o átomo não é indivisível existe uma partícula menor que é o átomo muito mais leve do que é o átomo chamada elétron que tem uma carga negativa então de repente pedacinhos minúsculos de matéria podem ter carga elétrica e a coisa então vai ficando cada vez mais misteriosa raio-x radioatividade átomos divisíveis caramba e aí lembrando a ideia do espectro eletromagnético por que eu estou mostrando isso porque olha aqui aqui você tem o raio-x e aqui você tem os raios-gama o que foi demonstrado é que o raio-gama nada mais é do que uma radiação eletromagnética com olha aqui isso aqui que legal isso aqui mostra o seguinte mostra o que a gente chama do comprimento de onda da radiação eletromagnética então o que a gente chama de luz visível aqui que nem as cores do arco-íris do vermelho ao violeta é uma janelinha pequenininha desse espectro eletromagnético que tem uma determinada janela de comprimentos de onda ou de frequências ok que são o tipo de radiação que o nosso olho pode enxergar ok agora fora essa radiação eletromagnética visível você tem todo esse oceano de radiação invisível que os nossos olhos não percebem mas nem por isso deixa de ser menos real simplesmente é invisível aos olhos como disse como eu gosto sempre de lembrar a raposa disse para o pequeno príncipe quando estava falando de amor em que a raposa fala que o essencial é invisível aos olhos pois então o essencial toda essa radiação todas as coisas que os nossos olhos não podem ver fazem parte da realidade física à nossa volta então a gente vê que se você tem radiações eletromagnéticas de comprimento de onda mais curto comprimento de onda mais curto shorter mais curto wavelength comprimento de onda maior frequência e maior energia e quem são saindo aqui do violeta você vai para o ultravioleta o raio x tem todo um espectro e além do raio x mais energético ainda o raio gama então o raio gama lá lembra do alfa beta e gama que a gente descobriu discutiu aqui na radioatividade pois é o raio gama é a radiação eletromagnética mais poderosa que existe e por outro lado além do vermelho você tem o infravermelho as microondas que você usa para escutar comida e para falar no telefone celular e as ondas de rádio que tem como onda de onda muito muito grande então vamos lá vamos então falar um pouco sobre uma outra descoberta que tinha já sido feita nas últimas décadas do século XIX que criaram profunda perplexidade então a gente falou de raio x radioatividade elétron olha quanta coisa amassado e agora a gente vai falar sobre radiação de corpo negro ok o que quer dizer isso quer dizer o seguinte já se sabia e todo mundo sabe disso que os objetos quentes eles brilham eles podem até emitir luz então por exemplo se você tem um fogão elétrico o que acontece você pega o fogão elétrico e você liga ali bem baixinho você não vê nada ali na superfície do fogão elétrico mas quando você começa a aumentar a intensidade do fogão que você vai girando assim você começa a ver aquela luz meio cor de abóbora vermelhada na resistência ali do fogão elétrico então de repente quando você abriu lá mais o seu fogão na verdade você está fazendo você está aumentando a intensidade da corrente que está passando por essa resistência essa coisa começa a brilhar e tem o brilho começa no no alaranjado e tal e se você consegue ir cada vez mais mais vai ficando cada vez mais branco de repente vira tudo esbranquiçado então você pode associar cor do que você vê a temperatura do objeto por exemplo nós seres humanos nós temos uma temperatura em torno de 37 graus celsius se você não está doente 37 graus celsius então nessa temperatura a gente também está emitindo radiação só que a nossa radiação é um pouco mais fria do que a radiação que você está se falando aí do fogão que tem mais de mil graus que é a radiação no infravermelho então se você tivesse óculos especiais infravermelhos você ia poder ver as pessoas à sua volta brilhando ok então tudo depende da temperatura e as pessoas já sabiam disso só que ninguém entendia por que que o objeto quente brilhava então a razão disso é que as cargas elétricas que formam tudo que existe porque elas estão presentes nos átomos quando elas são aceleradas elas irradiam foi isso que gerou por exemplo o raio-x lá do Hötgen quando os elétrons que são uma carga elétrica aceleradas lá na ampola de Crookes se chocam no vidro e irradiam um monte de raio-x né então o que que eles estavam medindo eles estavam percebendo que quanto mais quente o objeto mais potência ele irradia a gente também sabe disso porque mesmo voltando ali no exemplo do fogão né fogão elétrico se você liga bem devagarzinho assim só um pouquinho você não vai queimar o dedo se você botar a mão ali mas obviamente se você começa a aumentar a intensidade daquele fogão eventualmente se tiver vermelho não põe o dedo porque você sabe que você vai se queimar então quanto mais quente o objeto mais potência ele está sendo irradiado é a potência essencialmente a energia gerada em função do tempo ok então as pessoas começaram a estudar esse comportamento mas eles queriam tentar isolar de uma forma bem básica as propriedades do objeto então o que eles fizeram eles construíram o que eles chamam de um corpo negro ideal que não tem nada a ver com o ser humano então a conversa não é essa hoje o que é um corpo negro ideal basicamente é uma cavidade é uma caixa oca uma caixa oca toda preta do lado de fora ok com um buraquinho pequenininho por que tem esse buraquinho pequenininho porque a ideia é a seguinte que se essa caixa é oca dentro dela bom a caixa é oca e ela é feita de algum material se esse material por exemplo vamos dizer que você tem um cofre um cofre é feito de ferro de aço mas é oco por dentro se o cofre está frio lá dentro do cofre você vai ter um tipo de radiação eletromagnética que vem dessas oscilações desses átomos que compõem a parede do cofre estão oscilando estão mandando radiação para dentro esse aqui é o desenho aqui se você começa a esquentar esse cofre eventualmente essa radiação que está sendo emitida pelos átomos do metal vou começar a emitir radiação para dentro com maior energia com maior potência para estudar o que está acontecendo lá dentro você faz esse furinho e estuda a radiação quando ela escapa para fora essa que é a ideia então é isso que é um corpo negro ideal usado na física então o Stefan em 1879 se não me engano na Áustria não me lembro exatamente ele mostrou que a potência da radiação dentro desse objeto ia com a quarta com a quarta potência da temperatura com T temperatura elevado a quarta potência então crescia muito rapidamente com a temperatura ok e uma outra coisa que foi descoberta é a lei de Vian que era o seguinte que se você pegar essa radiação lembra aqui moçada radiação ela é sempre caracterizada pelo comprimento de onda dela então comprimento de onda longo radiação de baixa energia comprimento de onda curto radiação de alta energia e quando você esquenta um objeto a uma determinada temperatura ele brilha com uma certa cor obviamente ele está irradiando principalmente naquela cor um objeto por exemplo que você esquenta e está vermelho ele também vai estar irradiando um pouco no amarelo no verde no infravermelho micro-ondas até talvez em raio-x mas ele é predominantemente vermelho então o comprimento de onda da radiação que você vê predominante é que domina aquilo então o que o Vian fala é o seguinte se você tirar o produto do comprimento de onda esse lambda aqui é uma letra grega para comprimento de onda l em grego é lambda então o lambda máximo vezes a temperatura que você está aquecendo lá o teu corpo negro é constante e é igual a isso aqui 3 vezes 10 a menos 3 metros por Kelvin lembra que Kelvin é a temperatura absoluta por exemplo 0 grau Celsius é menos 273 Kelvin ok desculpe 0 grau Celsius é igual a 273 Kelvin e 0 Kelvin a gente não fala grau Celsius a gente fala 0 Kelvin é igual a menos 273 Celsius que é o zero absoluto que a gente comentou quando a gente está falando lá das leis da termodinâmica então isso aqui é uma constante então olha só se eu conseguir medir a temperatura de um objeto eu vou saber qual é o comprimento de onda é só resolver essa equaçãozinha aqui então quando a gente olha para um objeto ele trabalhando com uma certa temperatura com uma certa cor comprimento de onda cada cor tem a sua impressão digital ali que eu sou comprimento de onda então o vermelho tem um comprimento de onda mais longo do que o azul mais longo do que o violeta etc então eu olho para aquele objeto e falo olha lá é azul o azul ele é mais quente do que o vermelho porque o azul tem um comprimento de onda menor e se o azul tem um comprimento de onda menor você está multiplicando dois números um vezes o outro A vezes B se o A é pequeno o B tem que ser grande para o produto dos dois ser o mesmo número então o comprimento de onda menor o azul comparado com o vermelho é mais quente do que o comprimento de onda maior então em física quando aqui é a torneira a água fria é azul e a água quente é vermelha para a gente é o oposto quanto mais quente o objeto mais azul ele é nesse sentido entendeu então isso é muito importante então a lei de vinha eram leis isso são leis empíricas entendeu os caras estavam estudando isso não entendiam da onde vinham qual era a física por trás disso mas eles estavam estudando isso tudo então eles mostraram que no corpo negro não interessa qual é a forma desse objeto qual é o material que você usa para fazer esse objeto qual é o tamanho do objeto nada disso o que interessa é apenas a temperatura a radiação é sempre a mesma então tem algum comportamento universal nesse corpo negro então o sol quando você olha para o sol ele tem uma determinada temperatura que é de 5.760 Kelvin então mais ou menos uns 6.000 graus Celsius e o comprimento de onda que ele irradia mais é de 5 vezes 10 a menos 7 metros então 50 milionésimos de metro e essa daí é a cor amarela a gente quando olha para o sol ele não é muito amarelo é mais branco mas isso é porque existe uma série de outros efeitos acontecendo ali no sol mas se você pudesse ver um objeto a essa temperatura você ia ver ele amarelo ok o problema é que quando os caras usam a física clássica para explicar o que estava acontecendo lá dentro tudo bem você tem uma caixa você tem um monte de ondas dentro da caixa você não pode ter uma onda maior do que a caixa porque não cabe a caixa só pode ter uma onda de um certo tamanho então você pode ter uma onda do tamanho da caixa uma onda que é metade da caixa uma onda que é um terço um quarto um quinto etc da caixa então você consegue ir colocando essas ondas todas lá dentro você pode estudar qual é a potência dessas ondas eletromagnéticas que cabem dentro da caixa e então obter o espectro dessa radiação de corpo negro para ver o que acontece e os caras fazem isso e eles obtêm uma previsão que é nesse gráfico aqui essa linha preta à direita desse gráfico aqui então olha só deixa eu explicar isso aqui para vocês aqui nesse eixo de baixo é o comprimento de onda lembra quanto menor o comprimento de onda mais energia a radiação tem então comparando azul com vermelho quanto maior o comprimento de onda menos energia a radiação tem então os caras falam o seguinte olha quando você tem uma temperatura 5 mil graus 5 mil kelvin num corpo a teoria clássica prevê que a intensidade da radiação que está escapando desse buraco aqui tem que ter um comportamento assim ela tem pouquíssima isso a 5 mil lembra que a temperatura é fundamental a 5 mil você tem pouca radiação com 3 mil nanômetros aqui não interessa exatamente o que é isso ok e quando você vai olhando para comprimentos de onda menores você vai tendo cada vez mais intensidade mais intensidade mais intensidade mais intensidade até que a coisa explode isso daí se chamou a catástrofe do ultravioleta na física clássica porque era uma coisa completamente diferente do que o Vian tinha medido falou não, não, não quando você tem uma temperatura T a radiação dentro dessa cavidade aqui vai ter um comprimento de onda bastante definido classicamente a coisa explodia e quando você tem um experimento você mede o seguinte você mede que na temperatura de 5 mil Kelvin você tem uma radiação que tem um pico que é mais ou menos aqui em 500 e poucos nanômetros que é uma luz azul se for 4 mil a luz é verde se for 3 mil a luz é mais avermelhada então a a descrição usando a física clássica de que a luz é uma eletromagnética que todos os comprimentos de onda podem aparecer dentro da cavidade dava um resultado completamente diferente do que os caras estavam medindo que são essas curvas coloridas aqui e agora tremenda perplexidade e não tinha jeito os caras não conseguiam resolver esse problema até que aparece o Planck com a sua hipótese a hipótese quântica que ele propôs no ano de 1900 o cara fala o seguinte pessoal esse negócio de que dentro dessa cavidade você pode ter todas as as ondas possíveis está errada não é nada disso porque ondas que tem um comprimento de onda menor tipo o azul comparado com o vermelho usam mais energia então elas são mais raras do que as ondas com comprimento de onda maior então não existe uma democracia que todo mundo entra igual que a gente chama de equipartição de energia quanto menor o comprimento de onda da radiação mais suprimida essa radiação vai ser então ele fala o seguinte como eu explico isso é porque o seguinte cara que em vez de você imaginar a energia como a gente imaginou ali naquele fogão que você vai aumentando a temperatura continuamente na verdade não é isso que acontece a radiação que está dentro daquela cavidade ela sai do átomo que compõe a cavidade as paredes da cavidade os átomos estão vibrando lá com a temperatura o tom em radiação em pacotes e esses pacotes são reabsorvidos pelos átomos também discretamente em pedaços e não continuamente então é como se você só pudesse tem um cara que uma vez falou o seguinte o Jorge Gamove o físico famoso falou assim é como se você vivesse no mundo em que se você fosse beber uma cerveja você só ia poder beber múltiplos inteiros de uma garrafa de cerveja ou de uma lata de cerveja você pode beber uma lata de cerveja duas latas de cerveja três latas de cerveja mas não meia lata de cerveja ou um terço da lata de cerveja ou um golinho da lata de cerveja isso não existe no mundo quântico as coisas são em múltiplos de um inteiro e que inteiro é esse? aí é que vem a ideia de que a energia de cada um desses pulos N é o número inteiro um, dois, três, quatro essa letrania aqui é a frequência da onda eletromagnética a frequência essencialmente uma onda de alta frequência é que passam várias cristas da onda em um segundo então a onda azul tem uma frequência alta mais alta do que a onda vermelha então essas são as ondas que tem olha só a diferença de energia do que pode ser absorvido e emitido depende da frequência então quanto maior a frequência da onda mais alta é a energia e você pode só ter um pacotinho de energia eletromagnética dois pacotinhos três pacotinhos quatro pacotinhos então a gente pode entender isso da seguinte forma a gente pode pensar numa escada os chamados saltos quânticos daí é que vem essa história de salto quântico a ideia é a seguinte para você pular um degrau dessa escadinha você precisa de uma quantidade de energia que é H Ni Ni é essa letra grega da frequência então o degrauzinho de energia custa H Ni é como se você tivesse que pular um degrau da escada você pula um degrau da escada para cima está pulando para cima você gasta uma certa quantidade de energia se você quiser pular para um degrau superior para dois você tem que gastar duas vezes aquela quantidade de energia para três três vezes aquela quantidade de energia quatro quatro vezes aquela quantidade de energia então o que acontece como a energia desses pulos está crescendo e como a temperatura que existe dentro dessa cavidade é limitada a uma determinada temperatura você só consegue excitar certos tipos de radiação é como se fosse assim se você come uma barra de granola você pode pular um degrau para cima você come duas barras de granola você pode pular dois três barras de granola você pode pular três mas a sua caixa de granola só tem dez barras então você no máximo vai conseguir pular dez degraus para cima porque você só pode comer as dez entendeu a ideia é essa então a quantidade de energia disponível para esses pulos quânticos depende da temperatura que existe ali e é limitada e quanto mais energia tiver a radiação mais energia você precisa consumir para produzir aquela radiação então ela fica mais rara e é por isso que quando você vai indo para comprimento de ondas menores da direita para a esquerda nesse gráfico aqui você vê o que você chega a um pico mas aí depois desse pico esses comprimentos de onda menores ainda ou seja que custam mais energia ainda não podem ser excitados a essa temperatura para você excitar esses comprimentos de onda menores você tem que esquentar o negócio mais ainda você tem que comer mais barra de granola para poder pular para degraus mais altos da escada então essa que é a ideia então uma coisa que brilha no vermelho você vê não tem quase nada nenhuma potência aqui nesses comprimentos de onda menores uma coisa no verde já tem mais olha só a diferença uma coisa no azul tem muito mais mas se quiser ir para uma radiação maior você tem que aumentar a temperatura você tem que dar mais barra de granola para o nosso pulador de escada e é isso que é o salto quântico e com isso com essa hipótese quântica o Planck explica o espectro de radiação de corpo negro e para explicar essa curva ele então escreve uma teoria belíssima que mostra exatamente o formato dessa curva com essa hipótese quântica desses pulos discretos de radiação absorvida e emitida pelos átomos e ganha o prêmio Nobel também obviamente merecidíssimo aliás e ele mostra que para as coisas funcionárias está vendo esse H aqui esse H é chamada constante de Planck ele mostra que para essa quantidade à direita que ter uma unidade de energia você tem que ter uma constante que é energia Jules Jules aqui é uma que nem caloria você pode transformar Jules em caloria então é energia vezes segundo por que vezes segundo porque frequência é por segundo então você tem 10 cristas por segundo 100 cristas por segundo essa é a frequência então por segundo vezes segundo você tem energia e essa é a famosíssima constante de Planck você vê que ela é muito 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 pequenininha 10 a menos 34 cara são 34 zeros então é 0,0000 6 6 Jules segundo Jules segundo multiplicados ok essa é a constante de Planck e essa é a teoria de Planck e com isso ele explica por que que as frequências mais altas são então suprimidas ok sensacional a ideia mas olha a transição radical muda tudo cara de repente existe uma coisa discreta em física que não existia antes os átomos não são indivisíveis tem os elétrons existem essas radiações estranhíssimas raios x raios gama etc que está acontecendo para complicar mais ainda a história para fechar nossa conversa o Einstein em 1905 que aliás é o mesmo ano da teoria da relatividade especial que a gente vai ver daqui a pouco provavelmente na aula que vem ele resolve um outro dilema que tinha acontecido também no século XIX com experimentos chamado efeito fotoelétrico a ideia é a seguinte você pega um pedaço de metal pedaço de metal e você irradia ele com luz violeta ou ultravioleta e você mede a carga elétrica nesse metal e você vai ver o seguinte que a carga elétrica nesse metal fica positiva quando você irradia ele com a luz ultravioleta aí você fala ah que interessante isso é mudar a luz cientista muda a fonte vamos lá a luz amarela ou a luz vermelha ou a luz verde ou infravermelho você bombardeia a placa de metal com essas radiações que tem menos energia lembra? vermelho verde azul tudo isso tem menos energia do que violeta comprimento de ondas maiores e nada acontece então de alguma forma essas radiações violetas ultravioletas elas transformam o equilíbrio elétrico dessa placa metálica pá ninguém entendia por que ah mas a luz é uma onda então se a gente aumentar a intensidade da onda a gente vai conseguir explicar esse efeito aumenta a intensidade criam as usam toda a teoria das ondas eletromagnéticas se chocando com os átomos do metal não funciona crise total daí vem o Einstein em 1905 e ele diz que essa foi a ideia mais corajosa que ele teve durante toda a carreira dele reparem isso não foi a relatividade e um monte de outras coisas que ele fez foi essa hipótese a hipótese dos fótons tanto que o nome do artigo que ele escreveu em 1905 isso é uma hipótese heurística sobre o comportamento da luz etc ou seja heurística no sentido de que ela funciona se a gente aceitar ela então o cara tinha uma coragem intelectual incrível o que ele fala cara que luz sim ela é onda e para certos fenômenos mas ela também se comporta como uma partícula como uma bolinha e essas bolinhas receberam depois o nome de fótons fóton vem de luz né então os fótons são as partículas de luz então a luz ela pode se comportar como uma onda mas nesse caso aqui do efeito fotoelétrico está aqui o nosso desenhinho a luz vem se choca com o metal e de alguma forma esse metal fica positivamente carregado então o que que o Einstein diz olha aqui se você imagina que esses fótons são pequenas partículas eles vêm em direção ao metal batem nos elétrons dos átomos do metal arrancam os elétrons dos átomos do metal e como os metal agora tem uma deficiência do número de elétrons eles foram arrancados e como o elétron tem carga negativa o metal fica então com carga positiva é meio assim você pega uma mesa de sinuca entendeu e se você jogar muito mal se você der uma tacada violenta na bola a bola vai sair voando para fora da mesa se você der uma tacada bem fraquinha na bola a bola vai jogar por ali mas não vai pular da mesa essa é a diferença entre você bombardear o metal com uma luz amarela ou com uma luz violeta ou ultravioleta porque a luz violeta ou ultravioleta tem uma energia maior os fótons tem energia H Ni Ni é a frequência da luz H é a constante de Planck então a energia do fóton não tem nada a ver com a massa com a velocidade mas tem a ver com a frequência e a constante de Planck então o cara fala isso e ele diz o seguinte eu vou fazer uma previsão para ver se essa minha teoria está certa se você pegar e medir a energia dos elétrons que escapam da placa você pega lá um coletor de partículas e os elétrons então se você puder medir a energia desses elétrons que escapam da placa eles vão ter uma energia igual a energia do fóton que bateu neles menos a energia que segura o elétron na placa metálica que eles chamam de função de trabalho então basicamente a energia dos elétrons saem voando pensa na bola de sinuca voando da mesa é diretamente proporcional à frequência à energia da partícula que está batendo nele no fóton a violência da sua tacada menos no caso da bola de sinuca da força gravitacional ali que está segurando a bola de sinuca na mesa e aqui no caso dos elétrons dessa função de trabalho que segura os elétrons na mesa ok essa é a ideia e eles demonstram acho que em 1915 se eu não me engano eles mostram que realmente um físico americano chamado Millikan mostra que o Einstein estava certo que realmente você tem que adotar essa hipótese de que o fóton que a luz pode se comportar tanto quanto uma onda quanto como uma partícula uma coisa totalmente louca porque uma partícula é um objeto limitado no espaço e uma onda é uma coisa que se espalha no espaço mas são dois comportamentos completamente divididos separados um do outro mas que de alguma forma parecem de forma complementar quando se fala da luz mais um mistério então todas essas coisas emboladas raio-x radioatividade com os raios alfa, beta e gama que agora a gente sabe que o gama na verdade é uma onda eletromagnética que o raio-x também é uma onda eletromagnética a descoberta do elétron com a primeira partícula subatômica a radiação do corpo negro é a hipótese do quântum de que a energia pode ser absorvida e emitida em pacotes de átomos dentro dessas cavidades e a radiação de corpo negro então passa a ser um resultado universal porque esse corpo negro não depende do formato dele como eu tinha dito antes ou do material então nós somos um corpo negro aproximado irradiando a 37 graus celsius no infravermelho e finalmente a ideia do Einstein de que a luz pode ser tanto partícula quanto onda e essa partícula chamada de fóton mais tarde tem uma energia que é proporcional à frequência da luz e bum o cara explica isso então grande revolução no pensamento realmente fantástica que vai mudar forçar forçar garganta abaixo uma mudança no pensamento científico fundamental em como a gente vê o mundo em como a gente vê a matéria que vai ser o que a gente vai retomar quando a gente for falar da revolução quântica das décadas de 20 e 30 que vem daqui a umas duas aulas porque antes delas a gente vai falar de teoria da relatividade moçada então a coisa está esquentando e essa é uma das aulas mais difíceis do curso mas não é a única então vocês podem sempre reassistir para tentar entender e agora a gente pode obviamente ir para as nossas perguntas para as nossas Obrigado.